Boa tarde todo mundo, meu nome é Maurício Balaciano e hoje eu vou trazer para vocês uma solução, apresentação de uma solução que provê a identificação segura e rápida dos consumidores por meio da certificação digital. O desafio dessa apresentação é mostrar como as lojas virtuais conseguem atingir um dos principais objetivos, na verdade, que é o crescimento em vendas e sanar as fraudes. Eu acho que esse é o objetivo comum que todo lojista almeja. Antes de iniciar a apresentação, eu quero só pontuar que se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer durante a apresentação, fiquem à vontade para fazer e no final da apresentação eu vou deixar um tempo também, se vocês preferirem fazer seus questionamentos no final. E no final da apresentação também vai ser apresentado uma tela de avaliação, onde vocês vão poder avaliar a apresentação. Bom, eu vou começar a apresentação falando um pouco do que é, eu acho que é óbvio para todos vocês, né? Acho que todo mundo consegue ter essa percepção que os consumidores hoje já descobriram a facilidade que é comprar pela internet. A prova disso são os números que a gente vê a cada ano, num crescimento praticamente exponencial. A gente tem aí um faturamento desse ano com crescimento de 15% em relação só ao segundo semestre. Se a gente for olhar o ano, a gente tem aí uma previsão que o crescimento desse faturamento atinja 21% em relação ao ano passado, chegando aí aos 35 bilhões de reais só através do comércio eletrônico. Esse número no ano passado era de 28 bilhões, né? A gente teve aí um crescimento no número de novos consumidores online. Só nesse ano a gente teve a entrada aí de 12 milhões de novos consumidores que nunca tinham comprado pela internet e que esse ano fazem a sua primeira compra. E aí a gente totaliza aí um total já de 63 milhões de consumidores online, que já fizeram pelo menos uma compra pela internet. Então esses números aí, eles mostram exatamente o que provavelmente todos nós sentimos, consumidores ou lojistas. Cada vez mais a gente se sente à vontade para comprar pela internet. Eu acho que os serviços que são oferecidos pela internet têm favorecido muito, eles estão dando uma praticidade muito grande. E para o lojista, sem dúvida nenhuma, ele já identificou que comercializar seus serviços, seus produtos pela internet, você amplia seu público-alvo aí absurdamente, né? Então é bom para todo mundo. Mas nem tudo são flores, né? À medida que a gente aumenta o número de transações que acontecem no mundo virtual, esse meio, esse canal, começa também a se tornar um alvo dos fraudadores, né? Porque passa a ser interessante investir em potenciais fraudes, já que o volume de circulação financeiro já começa a ser bem representativo. Só para vocês terem uma ideia, segundo a consultoria Treatmetrics, né? Eles fizeram um estudo onde eles pegaram um volume de transações eletrônicas, eles pegaram lá 50 milhões de transações eletrônicas e resolveram monitorar esses 50 milhões de transações. Desses 50 milhões de transações que eles monitoraram, eles identificaram que 3,8 milhões, ou seja, 7,4% desse volume de transações monitoradas, eram transações fraudulentas, ou seja, no mínimo era uma tentativa de fraude. Ainda, através desse estudo, a gente identificou que dessas fraudes, 850 mil ou fraudes ou tentativas estavam relacionadas a banco, e 800 mil relacionadas a e-commerce, o que mostra que, há pouco tempo atrás, a gente tinha os bancos, as instituições financeiras, como o principal alvo dos fraudadores. Mas hoje, você vê que esses números já estão muito mais equilibrados. Você vê que o e-commerce hoje já atinge um percentual de tentativa de fraude muito similar ao percentual dos bancos. Podem ser dois motivos, pode ser porque os bancos agora estão investindo mais depois de terem sofrido muito ao longo desses últimos cinco anos, sofrido muito com fraudes e eles passam a investir muito, ou é os e-commerces, na verdade, os lojistas que hoje abrem suas lojas virtuais sem se preocupar muito com a questão da segurança. Ou ainda, a gente pode estar acontecendo, na verdade, um pouquinho dessas duas, um mix dessas duas coisas. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, foram o total de 2,3 bilhões de reais totalizados em fraude, onde 1,2 bilhões foram fraudes offline, ou seja, 1,1 bilhão de reais associados ao comércio eletrônico. Quase que a metade das fraudes ocorridas no ano de 2013, metade delas, praticamente a metade, foi justamente no meio virtual, pela internet. E aí, você vê que os números, né, que foram divulgados pela Serasa Experian, os números são muito parecidos com a da consultoria, Threat Metrics, né, porque no estudo da Serasa Experian, desse 1,1 bilhão de reais que foram fraudados em 2013, 500 milhões foram em relação a e-commerce e 600 milhões em relação a Internet Banking, o que prova que realmente os números são bem próximos dessa realidade. A gente está vendo que as fraudes no meio eletrônico, hoje, já representam quase que 50% do volume de fraudes. E, por outro lado, dentro dessas fraudes eletrônicas, a gente pode ver que o comércio eletrônico começa a representar também, praticamente, a metade da fatia dessas fraudes. O que prova que é um momento muito delicado para os e-commerces, né, que eles veem o mercado, vem crescendo drasticamente, mas, com isso, eles também vêm crescendo o total de fraudes, que é o maior pesadelo, né, dos lojistas virtuais. Um outro dado interessante que a gente pode considerar em relação a fraude é que a média de recusa de transações que a gente tem esse ano, que provavelmente vão fechar, é de 7,1%, dos quais, no ano passado, eram 5,6%. Então, assim, cada vez mais existe a tentativa de fraude e, cada vez mais, algumas transações são rejeitadas justamente por serem potenciais fraudes. Não exatamente que elas sejam, mas que elas poderiam representar uma fraude. Então, assim, a gente entende que o volume de transação, o volume de circulação financeira que hoje é movimentado através do e-commerce, ele cada vez mais, ele cresce. Mas o volume de fraudes, ele acompanha esse crescimento, o que, por outro lado, traz um pouco do receio em autorizar qualquer tipo de transação. E aí você tem a questão de, não só você perde com fraudes, com o chargeback, hoje as fraudes já representam 1%, né, entre 0%, eles dizem, os números dizem que são entre 0,5% e 1% hoje de fraudes que os lojistas virtuais, eles sofrem, ainda que utilizem seus sistemas antifraude. Mas esses sistemas antifraude não são 100% eficazes. Claro que não. Eles conseguem reduzir muito o número de fraudes, mas também eles estão rejeitando um volume maior de transações. Pode ser que essas sejam todas transações de tentativa de fraude, mas pode também não ser. Pode ser que seja um falso positivo e que o e-commerce passa a perder também, justamente por essa tendência do crescimento das fraudes. Mas o porquê que as fraudes hoje cada vez mais crescem e tendem a ir para o comércio eletrônico? Se a gente for pegar um pouco da história das fraudes, dos cartões de crédito, né, Antigamente, eu acho que, talvez todos vocês se lembrem, que a gente tinha um volume muito grande de cartões de crédito que eram clonados. E assim, fisicamente mesmo, né, então o cartão de crédito, ele tinha uma proteção muito frágil. Ele tinha somente uma tarja magnética para identificar aquele cartão, aquele portador do cartão de crédito que era facilmente copiada para outros cartões e que, por sua vez, o fraudador utilizava nas suas compras fraudulentas, compras físicas e presenciais. Para reduzir esse volume, esse volume passou a representar também um volume grande, né, de fraudes e para minimizar, mitigar esse risco foi criado, então, o cartão de crédito com chip. Esse cartão de crédito com chip permitiu que praticamente se eliminassem as fraudes presenciais, ou seja, aquela em que o portador entra numa loja física com seu cartão físico, portando um chip, no qual ele, além de ter o cartão, ele ter o dispositivo, algo que ele tem, ele precisaria ter também uma senha, algo que ele sabe. Ou seja, para você efetuar uma fraude agora no mundo físico, isso se tornou muito mais complexo, porque você está falando de uma autenticação de duplo fator. Algo que você tem, que é o cartão, com algo que você sabe, que é a senha. Agora que eles também não conseguem mais fraudar fisicamente, utilizando cartões clonados, qual é o próximo caminho que os fraudadores vão ter. Eles já enxergaram que o comércio eletrônico é um ótimo, é uma ótima presa para que essas fraudes sejam realizadas. Por que disso? Porque do lado da loja física, você tem um cartão de crédito com um chip que exige uma senha, do lado da loja virtual, isso não é mais necessário. Na verdade, você não consegue utilizar desse sistema de dupla autenticação no meio eletrônico. Por quê? São três, basicamente, três motivos. Primeiro delas, a loja não vê o consumidor. Ela não consegue identificar se aquele consumidor é um homem, é uma mulher, se ele tem mais de 60 anos, se ele tem menos de 20 anos. Você não tem a menor ideia quem é o consumidor que está do outro lado. Você também não consegue enxergar se aquele consumidor que está efetuando a compra na tua loja virtual, ele de fato porta o seu cartão de crédito. Ele poderia, por exemplo, estar com um número anotado num papel, o que não necessariamente representa que aquele cartão é dele, que ele realmente, aquele consumidor, é realmente o portador do cartão de crédito. Então, você eliminou toda a força de autenticação que foi criada e desenvolvida no mundo físico com uma dupla autenticação, de novo, algo que você tem, que é o cartão de crédito, com algo que você sabe que é a senha, isso no mundo eletrônico você não consegue autenticar nem por uma senha e nem por um dispositivo. Na verdade, você até usa uma senha, só que nada garante que aquela senha esteja sendo utilizada realmente pelo consumidor que se diz ser. E um outro ponto eu acho que favorece muito que o caminho do fraudador seja realmente o comércio eletrônico é que um dos critérios principais do comércio eletrônico é não dificultar a vida do consumidor. Ela quer dar celeridade no processo de compra e isso, consequentemente, traz benefício para o consumidor, mas também traz um benefício entre aspas para o fraudador que se beneficia dessa motivação das lojas virtuais. Isso se transforma, então, em uma fraude que passa a ser hoje o número um de inimizade da loja virtual. Hoje, o chargeback é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fantasmas para os proprietários de loja virtual. Mas o que é o chargeback? O chargeback é o cancelamento feito da compra pelo portador do cartão. Ou seja, ele não reconhece que efetuou aquela compra. Como não existe nenhum método para provar que de fato foi aquele consumidor que efetuou a compra, ele sempre consegue o reembolso. Porque parte-se do princípio que quando ele efetua a compra física, ele está portando um cartão e uma senha. Isso significa que é praticamente impossível ele repudiar a compra. Então, ele sempre vai reconhecer a compra realizada pelo fato dele ter inserido ali a senha dele e do cartão de crédito. No caso do meio eletrônico, não. Uma vez que o consumidor não reconheça a compra, é muito difícil comprovar que aquela compra foi de fato realizada pelo consumidor que se disse ser no início do processo de compra. E esse ônus, ele é todo do lojista. Como a operadora não tem meios para garantir a autenticação do consumidor, ela transfere toda essa responsabilidade para o lojista. Mas esse lojista, assim como a operadora de cartão, ele também não tem meios de identificar. Então, esse passa a ser um dos problemas mais críticos e que precisam ser resolvidos para aqueles lojistas que realmente querem se diferenciar, querem se tornar mais competitivos, querem uma margem maior, querem poder oferecer preços mais vantajosos. Então, o chargeback é justamente isso, é o não reconhecimento de compra realizada pelo consumidor. E esse chargeback, ele, assim, a gente pode dividir ele em três tipos de fraude, né? O primeiro tipo é quando o estelionatário realmente se faz passar por um consumidor. Então, aquele estelionatário, ele consegue alguns dados cadastrais de um determinado consumidor e utiliza dados roubados, por exemplo, de cartão de crédito e esses dados hoje são muito simples de se conseguir, né? Hoje, quando você apresenta o teu cartão de crédito para um lojista físico, aquele cartão de crédito que você está entregando para aquele lojista, ele contém todas as informações necessárias para se efetuar uma compra numa loja virtual. Você pode não estar percebendo, mas você pode ter uma câmera, por exemplo, que fica em cima do caixa. Nesse momento, aquela câmera pode estar visualizando os dados do seu cartão de crédito. E aí, ninguém está percebendo, mas automaticamente você permite que algum estelionatário faça uso desses seus dados, pensando do lado do consumidor, faça uso dos dados desse consumidor em qualquer que seja a loja virtual. Esse é o primeiro tipo de fraude. O segundo tipo de fraude é o que a gente chama de auto-fraude. É quando o próprio consumidor utiliza os seus dados verídicos, reais, de cartão de crédito, seus dados cadastrais, pessoais, só que quando no momento da fatura ele recebe a fatura, ele simplesmente não reconhece aquela compra por má fé mesmo. Dessa forma, assim como o lojista não consegue identificar o estelionatário, ele também não vai conseguir identificar que não se tratou de fato da compra real daquele consumidor. Então, é um segundo tipo que é o tipo da auto-fraude. Eu mesmo vou fraudar, na verdade, a fatura do meu cartão de crédito. E isso, consequentemente, gera prejuízo de novo também para o lojista. E o terceiro tipo de fraude é o tipo de fraude que a gente chama de fraude amiga. É aquela fraude que não acontece propositalmente. Quando, por exemplo, alguém da sua família utiliza os dados daquele consumidor e, quando o portador do cartão de crédito recebe a fatura, como não foi ele que realizou a compra, foi a sua mulher, por exemplo, ou foi seu filho, ele repudia aquela compra. Ele não reconhece aquela compra porque, de fato, não foi ele que fez, mas foi alguém da sua família utilizando os dados de cartão de crédito desse portador. Então, mais uma vez, a grande dificuldade aí, a grande motivação para você ter um alto volume de chargeback, de fraudes no meio eletrônico, é justamente a impossibilidade de você identificar o seu consumidor. Como é que funciona isso, então, na vida real? Se a gente for olhar o fluxo da compra, o consumidor entra naquele site, no website, escolhe o produto ou o serviço e efetiva sua compra com os dados de cartão de crédito. O estabelecimento, claro, uma vez efetivada a compra, vai enviar a mercadoria ou vai realizar um determinado serviço baseado na compra que foi realizada e efetivada. Possivelmente, alguns dias depois, e aí podem ser até 30 dias depois, o emissor do cartão de crédito manda uma fatura para a casa desse portador. Ao receber essa fatura, o portador olha a fatura dele de cartão de crédito e simplesmente por um dos três tipos de fraude que eu mencionei no slide anterior, ou um caso de um estereonatário, uma autofraude ou até mesmo uma fraude amiga, qualquer que seja o tipo de fraude, ele simplesmente não reconhece aquela compra. Quando ele não reconhece aquela compra, o emissor e o operador do cartão de crédito não vão acreditar o valor referente a uma compra que já havia sido efetivada para o lojista e quem sai perdendo? Exatamente o lojista. É ele que vai arcar com esse prejuízo. Apesar dele já ter realizado o serviço ou ter feito a entrega do produto, ele não vai ver a cor do dinheiro e isso significa prejuízo. Prejuízo para as lojas é tudo que os proprietários de e-commerce e as lojas virtuais não querem. Na verdade, eles querem justamente o oposto, maximizar os seus resultados para oferecer preços cada vez mais competitivos em relação aos concorrentes. Ótimo, a gente sabe que a gente tem um problema para gerenciar. Como que a gente faz então para gerenciar esse problema? Bom, poderia ser muito fácil se a gente já identificou que o principal foco de fraude é em compras realizadas com cartão de crédito? Algum gênio poderia chegar e simplesmente determinar. Não vamos aceitar mais o cartão de crédito como meio de pagamento. A gente vai eliminar fraude? Praticamente. Você vai reduzir o volume de fraudes aí drasticamente. Mas, por outro lado, se a gente olhar para os números de consumidores que fazem compras utilizando cartão de crédito como meio de pagamento, a gente vai ver que essa não é a melhor solução. Hoje, a gente pode observar que 60% das compras realizadas em lojas virtuais hoje são efetivadas com o uso de cartão de crédito. Então, se você for na linha de, bom, cartão de crédito é o principal foco de fraude, eu não aceito cartão de crédito, ok, sua fraude realmente vai reduzir, mas reduzindo a sua fraude você vai reduzir junto a conversão de vendas, e que eu acho que não é o objetivo. Como eu disse no início da apresentação, eu acho que o objetivo de todo lojista, o desafio da Certifying em levar para os lojistas virtuais é justamente o oposto, é continuar crescendo em volume de vendas sanando a questão da fraude. Bom, atualmente existem diversas soluções que tentam resolver esse problema da fraude, a gente tem aí alguns sistemas antifraude, alguns meios de pagamento que oferecem esse serviço, e agora a gente passa a disponibilizar no mercado mais um desses serviços que visa apoiar o lojista na proteção ou na guerra contra os fraudadores, que é o que a gente chamou de Certifying Login. Mas o que é o Certifying Login e como é que ele funciona? Desculpa, vou voltar mais um slide. O Certifying Login, ele funciona exatamente igual ao login com o Facebook. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum site de comércio eletrônico ou alguma aplicação que se utiliza de contas de redes sociais como uma forma alternativa de autenticação. Login com o Facebook, login com o Twitter, login com o LinkedIn, seja qual for o método. Agora, a gente lança mais um método de autenticação nos e-commerces que é exatamente similar a esses que a gente já está habituado, que é o login com certificado digital. Agora, a gente não se faz mais valer de uma conta de uma rede social. A gente agora faz uso de um certificado digital, um SPF, um CPF eletrônico. Para vocês que ainda não sabem o que é um CPF, um SPF, um CPF eletrônico, eu rapidamente no próximo slide eu vou dar uma passada com relação às informações que ele tem no certificado digital. Mas eu queria primeiro tentar passar para vocês um conceito justamente de que quando você entra no site, você tem opção de ou você se cadastra e aí você vai preencher aqueles formulários enormes, você vai criar um usuário e uma senha e a partir daí esse vai ser o seu método de autenticação. Se você já se cadastrou previamente você pode optar então por essa solução de você colocar o seu usuário e sua senha. Essa opção não é nada prática. A gente sabe que imagina cada loja que um consumidor efetua uma compra ele tem um usuário e uma senha. Fica praticamente impossível fazer a gestão dessas senhas. Eu mesmo por exemplo quando eu entro num site de e-commerce e olha que eu tento usar o mínimo de combinações de senhas possíveis. Eu tento repetir ela na maioria dos casos. Mas ainda assim eu nem me arrisco muitas vezes a tentar inserir uma senha. Eu já vou direto não esquecer a minha senha. Ótimo. Vou lá no meu e-mail e recupero essa senha. Só que muitas vezes o serviço de e-mail não está disponível. Seja o meu serviço de e-mail do consumidor ou seja até o e-mail da plataforma utilizada pelo e-commerce. E aí o usuário automaticamente o consumidor ele se encontra impedido de acessar aquele e-commerce e aí você já perdeu as suas vendas. por por outro lado você tem o método alternativo e isso cada vez mais se torna popular a adoção desse método se torna cada vez mais atrativa que é justamente o login com contas de rede social. Nesse caso a gente sabe que essas redes sociais o uso já está bem massificado dificilmente o usuário esquece a sua senha porque é uma ferramenta que ele usa algumas vezes por dia e ele pode então se fazer utilizar dessa sua seu usuário e senha da sua conta da rede social para se autenticar na loja virtual. Isso diminuiu a questão do gerenciamento dos usuários e senhas porque você tem uma única conta da sua rede social que ela passa a ser válida para se autenticar em diversas lojas virtuais o conceito do login com o certificado digital ele funciona exatamente igual só que você não vai se basear na conta da rede social você vai se basear no certificado digital que é um documento eletrônico válido juridicamente bom ele serviria de novo como um método alternativo você poderia continuar utilizando o usuário e senha o consumidor poderia continuar usando a conta da sua rede social e aí o lojista poderia agora oferecer um terceiro método de autenticação para aqueles consumidores que tem certificado digital ele vai funcionar exatamente igual então na opção ele vai selecionar que ele quer se autenticar com o certificado digital automaticamente ele libera aquele acesso e o lojista consegue saber de forma íntegra garantida quem é o consumidor que está do outro lado mas por que que o certificado digital dá essa garantia de quem é o consumidor do outro lado porque nem as contas de rede social garantem isso se você for ver eu posso por exemplo criar uma conta fake no facebook ou no linkedin e me passar por esse consumidor fake fazendo uma autenticação com a minha conta de rede social por que porque pra eu me cadastrar na rede social eu não preciso de uma autenticação forte o que eu preencher no meu cadastro de do da rede social aquilo vai ser válida perante aquela minha rede social seja linkedin twitter e essas são as informações exatamente que as redes sociais vão passar pro lojista então o lojista tá utilizando de uma informação que é muito prática do ponto de vista do consumidor mas não é nada garantida do ponto de vista do lojista já no caso do certificado digital certificado digital pra você conseguir um certificado digital ele ele passa o consumidor ele passa por um processo um pouco mais burocrático e custoso que é ele precisa ir até um ponto de atendimento de uma autoridade certificadora qualquer habilitada a entregar certificados pelo governo e ele nesse ponto de atendimento ele prova que ele é ele mesmo como que ele faz isso levando seus documentos de identificação originais então esse ponto de atendimento das autoridades certificadoras que distribuem CPFs eletrônicos eles são pontos preparados pra garantir que aquela pessoa é realmente quem ela se diz ser fazendo uma comparação cara crachá deixa eu ver a sua documentação original ok nesse momento eu te entrego um certificado digital em nome de José da Silva por exemplo e aí nesse certificado digital constam algumas informações por exemplo nome CPF e-mail data de nascimento RG cidade estado profissional enfim uma série de informações que hoje constam no certificado digital e que são validadas por pessoas treinadas e habilitadas pelo governo a realizar esse processo então garante que as informações constantes desse certificado digital são verídicas e se presumem-se jurídicas em relação à legislação ou seja qualquer ato que aquele consumidor realizar utilizando seu certificado digital presumem-se verdadeiras o ônus da prova passa a ser do consumidor não mais do logista pois bem vocês devem estar se perguntando bom se a gente olhar a quantidade de contas de redes sociais que a gente tem consumidores que hoje possuem suas contas e se a gente for por outro lado olhar a quantidade de consumidores que hoje tem certificado digital é muito menor o volume de pessoas que utilizam certificado digital claro ninguém hoje sai para comprar um certificado digital porque não existem benefícios existem sim algumas obrigatoriedades hoje em dia então se a gente for olhar micro e pequenos empreendedores que precisam enviar suas notas fiscais por meio eletrônico hoje esses sim são pessoas físicas que já precisam ter um certificado digital até mesmo por uma força de lei existe uma obrigatoriedade que exige que ele tenha certificado digital seus contadores contadores hoje é uma atividade profissional que também exige o uso de certificado digital porque toda comunicação com as secretarias de fazenda são realizadas por intermédio de um certificado digital já que ele se faz uso do meio eletrônico para transacionar a gente pode ir além a gente tem advogados praticamente todos os advogados hoje tem um certificado digital porque a justiça está se informatizando e hoje é possível peticionar eletronicamente o advogado não precisa mais se deslocar até um tribunal de justiça para fazer um peticionamento ele pode fazer um peticionamento do escritório dele da casa dele imagina um advogado que mora no interior e que precisava ir até um tribunal na capital para fazer esse peticionamento hoje ele pode fazer da casa dele do escritório dele isso trouxe muita agilidade nos processos enfim o que mostra que as atividades profissionais cada vez estão aderindo mais a certificação digital e isto é uma tendência atualmente no Brasil a gente tem por volta de 5 milhões e meio de certificados já emitidos dos quais a gente tem mais de um milhão e meio emitidos para pessoas físicas de novo é um volume baixo hoje é um volume baixo mas são mais de um milhão e meio de pessoas físicas qualificadas a gente não pode esquecer disso são pessoas físicas que tem alta renda e que tem acesso a todos a internet a smartphones a realizar suas compras online são pessoas físicas muito mais qualificadas e a previsão para 2015 já é de que 6 milhões de SPF sejam distribuídos e quais são os principais benefícios então da adoção é só a questão da fraude não não ele traz também o benefício da praticidade no slide anterior eu mostrei para vocês que um certificado digital pode conter uma série de informações pessoais do consumidor e por que não utilizar essas informações que hoje já existem no certificado digital para fazer um cadastro automático daquele consumidor e a gente estaria fazendo um cadastro automático utilizando dados reais fidedignos e não dados vindos de uma rede social com isso a gente está dando praticidade se a gente for olhar de novo os números de abandono 83% das compras são abandonadas uma fatia dessas compras são abandonadas por conta de formulários de cadastro muito extensos o consumidor ele fica com preguiça às vezes ele não tem tempo de preencher todos aqueles dados ele simplesmente abandona aquela compra para efetuar aquela compra no momento seguinte e isso é muito ruim para o lojista perder aquele consumidor naquele momento não é nada bom então a questão da praticidade sem dúvida nenhuma é um benefício uma outra um outro benefício é que ele elimina o chargeback por que? de novo eu vou trazer recuperar um pouco do que eu vinha falando nos slides anteriores se eu garanto que o consumidor é ele mesmo como é que o exterionatário poderia utilizar um dado de uma outra pessoa ou um cartão de crédito com dados roubados jamais aquele consumidor faria isso por que? porque se ele está se autenticando de uma forma que é garantida por lei que o ato dele tem valor tem presunção jurídica daquele ato ele não vai poder repudiar ele está praticamente assinando uma confissão de que ele roubou dados de cartão de crédito de um determinado portador a autofraude também não vai acontecer porque se eu estou me autenticando de forma garantida que eu sou Maurício depois quando chegar a minha fatura do cartão de crédito eu não posso simplesmente alegar que não fui eu que comprei mas como não foi você que comprou a autenticação foi feita em nome de Maurício através de um certificado digital que traz a presunção de validade jurídica dos atos realizados né consequentemente você tem aí uma margem mais favorável se você facilita o cadastro você reduz o abandono aumenta a conversão de vendas e reduz ainda o não reconhecimento das compras nossa é tudo que o lojista quer para poder praticar por exemplo preços melhores e essas promoções né que o lojista vai poder oferecer para os seus consumidores podem ser a grande alavanca que a certificação digital precisa e aí vocês entendem justamente aonde a CertiSign quer chegar com a oferta desse serviço que é um serviço gratuito é justamente alavancando a emissão de certificados digitais porque passa a ser interessante para o consumidor assim como hoje um estudante que tem preguiça por exemplo de fazer a sua carteira de estudante em determinada data ele vê que para ir num show de rock ele no único show ele conseguiria um desconto pagar metade do preço um desconto de 100 150 reais isso consequentemente é um motivador para esse estudante ir lá e tirar a carteira dele de estudante a mesma coisa vale para o certificado digital se os lojistas entenderem que aqueles consumidores que se autenticam utilizando certificado digital podem comprar produtos com descontos porque é claro você não vai ter fraude você garante que naquele processo você não precisa nem passar por um sistema antifraude você não precisa você não vai ter perda com recusas das transações por parte desses sistemas antifraude porque você não tem mais falso positivo você garante que não é fraude e você pode então oferecer um benefício sem impactar na sua margem você oferece um desconto para aquele consumidor dependendo do valor do produto se a gente for olhar por exemplo um produto que custe 5 mil reais uma televisão e você puder oferecer um desconto de 10% para aquele produto são 500 reais isso faz com que o consumidor já pense duas vezes em adquirir por exemplo um certificado digital vai funcionar exatamente igual uma carteira de estudante hoje isso não acontece porque ninguém vê valor no certificado digital ele é hoje uma obrigatoriedade para o exercício das suas atividades profissionais ou para o seu relacionamento com o governo mas se a gente aderir se a gente tiver uma grande adoção dessa novo formato de autenticação isso muda e cada vez mais você tem consumidores com certificados digitais o que consequentemente passa a ser muito vantajoso para o lojista pois bem quais são as diferenças então entre usuário e senha login com rede social e login com certificado digital se a gente for olhar em relação a facilidade para o usuário eu diria que o usuário e senha é o único que sai desse lixo porque como eu falei usuário e senha você tem que ter um usuário e senha para cada loja virtual que você efetua compras que o consumidor efetua compras muitas vezes ele esquece ele esquece e aí o servidor está com problema ele não recebe o e-mail e ele vai partir para outra loja ou vai deixar para comprar depois ou seja não é nada prático do ponto de vista do login com rede social e login com certificado digital você tem uma praticidade muito grande porque o consumidor ele não precisa lembrar de nada é algo que ele tem ou aquela conta que ele usa muito com uma frequência muito alta então dificilmente ele esquece o usuário e senha ou um dispositivo que no caso ele não precisa lembrar de nada mesmo ali você vai ter uma senha única para desbloquear simplesmente o teu dispositivo então a facilidade nesse ponto tanto faz ser um login com certificado digital ou um login com uma rede social com uma conta de rede social porém se a gente for olhar com relação a autenticação forte o único que garante uma autenticação forte e isso graças ao processo no qual ele é submetido na sua entrega é o certificado digital porque de novo usuário e senha eu posso me cadastrar como sendo qualquer pessoa no final eu posso criar qualquer usuário e qualquer senha a mesma coisa eu posso fazer na fonte sendo a rede social eu posso do mesmo jeito fraudar não mais o e-commerce mas eu fraudo a fonte eu vou lá na rede social crio a conta fake e faço uso dessa conta fake na minha loja na loja para a qual eu estou querendo comprar determinado produto no caso da certificação digital isso não acontece porque o dispositivo que você tem não é uma conta no qual você se cadastrou remotamente não é um arquivo que você recebeu num ponto de atendimento no qual você teve que ir presencialmente apresentando toda a sua documentação original se a gente for olhar os outros parâmetros privacidade do consumidor esforço de desenvolvimento isso para o lojista acaba que dá no mesmo eu acho que todas essas três metodologias de autenticação acabam atendendo então o que a gente vê eu acho que a gente finalmente atingiu o desafio que a gente buscava que era oferecer um serviço para as lojas virtuais um serviço que lhes permitisse autenticar os consumidores hoje é muito básico todo lojista virtual sabe que ele precisa se autenticar perante os consumidores certificado SSL certificado de servidor é o cadeadinho a barra verde a gente já avançou muito em relação a autenticação do servidor já é premissa não existe loja virtual que sobreviva se ela não se mostrar íntegra em relação ao mercado consumidor só que por outro lado hoje o mercado consumidor não se preocupa em se autenticar perante a loja virtual é uma via de mão única o que a gente finalmente traz para o mercado de e-commerce é justamente um método que permite que a loja virtual também autentique o seu consumidor e isso traz exatamente os benefícios que eu apresentei até agora para vocês praticidade para o consumidor redução no abandono aumento na conversão de vendas e redução do custo da fraude permitindo então que o lojista pratique preços muito mais competitivos então a mensagem que eu deixo para todos os lojistas é que vocês hoje arcam com o ônus da impossibilidade de autenticar seus consumidores e pelo não reconhecimento dessas compras então se são vocês os maiores prejudicados previnam-se essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês tá bom eu agradeço muito a participação de todos e eu abro agora o tempo para questionamentos se houverem quem tiver pergunta por favor esse é o momento de fazer alguém tem alguma pergunta a fazer? ninguém? muito obrigado pessoal uma boa tarde a todo mundo e aí Obrigado.